Saque teu revólver e atire para o alto Mostre que é gatilho rápido E mostra o que tu sabe fazer Então você vai ver O que eu faço com revólver Com munição pra ser Seis balas Esquivar a cabeça e massacrar Dispara depois de dar arma Cospe na terra com força d'água Só pra fumaça Bala que sai pelo cano da arma E exceta quem não teme a nada Cospe na terra com força d'água Só pra fumaça Lá lá, lá 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 Só pra fumaça